Estava brigando com o motoqueiro, não dá merda. É que ele meteu o pé por cima. Não viu o motoqueiro, não dá merda, pô. Tá aqui, pariu, vai merda. Viu o carro indo embora sozinho? Puta aqui, pariu. Vai se madureira essas coisas, vai bater o carro. Ah, desespera. Tudo está aqui para o prejuízo. Vou sair da frente que ele vai fazer mesmo. Tchau. 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 Tchau.